Música 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 Olha aqueles sujeitos ali olha aqueles sujeitos lá, olha Olha o tamanho desses sujeitos Música Olha aquele caboclo que tá perdendo lá com a bola, olha, a diferença, né? Pode ninguém perder, ele vai só ganhar, né? Pera, eu já falei pro seu pai. O dia que eu sei aparecer, pô, fui eu que matei. Que desgraça! Que caboclo, né? Não, não... Eu somos良idos em mim aí, eu tô tão difícil. Eu não tô maiinhando, eu tô maiinhando! Por aí é daí tá, velho! Pera aí, vai eu! Pera aí, vai aí, vai aí! É, eu sou o pra... Nossa! ae e e e Céu, 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 Céu. E aí, E aí, E aí Aplausos 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 O Jardes Aplausos 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 Boa Boa Aplausos O rei Aplausos 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 Aí não, gente. Vamos para frente Aplausos 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 Chuta, desgraçado Chuta, caralho Obrigado. 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 Chuta, caralho. Quinta, quatro. Quinta, quatro. Um forte de gol. Um forte de gol. Um forte de gol. Vamos jogar pra frente. O que? Não? Ah, se eu dergue. Aliás, homem-� distante. Atenco, não, cara... Minha dor. O que é o grupo? Ô Juiz! O que é o grupo? 3, 2 e 3 2, 2 e 4 3, 2 e 4 3, 2 e 4 3, 2 e 5 Vamos, vamos! Aplausos 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 Obrigado. 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 É, Paulinho, você tá mal, hein, Paulinho? Pra trás, Dan. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?